Ficar lá naquela praça de alimentação, ali comendo bobeira, você vai comer um pão de queijo, tomar um café e um suco dá R$100,00, né? Então eu pago R$175,00, fico na Gol, confortado, a internet, ar-condicionado gostoso, deitadinho ali, curtindo a vida, comendo, bebendo de graça. Mas hoje, hoje em dia, só quem paga a sala VIP realmente é quem não tem instrução. Eu fiz uma enquete aí rapidinho, perguntando pra vocês se alguém tem algum acesso à sala VIP. E aí o que aconteceu? O pessoal respondeu o seguinte, que na sala VIP, Lounge Key, 45% tem algum acesso no Lounge Key. 19% tem acesso ao Private Pass, 12% ao Dragon Pass e 24% não tem acesso a nenhuma sala. Então vamos lá, vamos entender se realmente hoje em dia é válido eu pagar acesso à sala VIP, né? Então vamos entender legal esse programa aí. Bem, nós temos aqui alguns pontos a se entender. Muitas pessoas, vocês sabem, tanto é verdade que você vai em um aeroporto como eu fui hoje, lotado. Todo mundo no saguão do aeroporto, comprando nas lojas de café, estava bombando, mas bombando mesmo o aeroporto de Congonhas. Só pra vocês terem ideia, eu fui colocar o carro no terraço do estacionamento, 5 andares pra baixo da terra. Foi pra onde eu fui parar. E por sorte achei uma vaguinha, uma vaguinha. Lotado, mas lotado, lotado, lotado. Muitos carros. E as pessoas estão consumindo nos bares, restaurantes que tem lá. Então se existem pessoas consumindo nesses lugares, é porque não tem um cartão, teoricamente, que te dá acesso à sala VIP. Concorda comigo? Pois bem, também tem a opção que eu não coloquei, porque o YouTube não permite colocar mais de 4. Se você tem o Dragon Pass, lá onde que? O Private Pass, lá onde que? Ou tem todos. Teria suas opções pra colocar aqui também. Mas poderia colocar todas as opções, mas não teve opção aqui na enquete. Então vamos lá. Eu estou no aeroporto de Congonhas. E por eu não ter conseguido entrar na sala VIP pela superlotação, e o que eu queria fazer não era me alimentar e sim gravar, então eu preferi não entrar na sala VIP. Primeiro, pra me proteger daquela aglomeração que estava super bombando a sala, bombando mesmo. Então, eu poderia ter ficado esperando a terminata, mas eu fiquei 10 minutinhos ali em pé, saia 2 e entrava 10, saia 3 e entrava 15, e não tinha condição. Estava fora de contexto a sala VIP hoje. Inclusive, essa membra que já me assistiu, ela falou pra mim, que ela estava indo pra Brasília, que ela ficou na fila esperando pra entrar. Então o que aconteceu? Pra mim não perder a viagem, eu fui almoçar lá no terminal, no aeroporto de Congonhas, subindo o espaço da sala VIP pra cima, no restaurante. E aí, eu quero pegar essa situação de hoje, que eu vivi, com vocês. Então, por exemplo, tinha um almoço lá no restaurante, R$ 84,00, buffet completo. R$ 84,00 e buffet completo. E você tem que almoçar, porque o avião que você vai, vai servir um suquinho e uma bolachinha. Você vai morrer de fome no avião. Então, dependendo para onde eu for, quanto tempo de viagem eu vou fazer, eu vou sentir fome se eu não almoçar. E vamos pegar como exemplo, essa situação, né? O que aconteceu comigo. Eu tenho cartão com acesso a uma VIP. Mas nesse caso, eu não consegui entrar pra fazer o que eu queria fazer. Não que eu fui pra comer lá, não fui. Aí, você pega esse exemplo, que a sala está super lotada, e eu tenho cartão que me dá acesso, por exemplo, eu tenho desconto no Subway, com o Dragon Pass, entre outros mais. E pegando um exemplo também, de uma pessoa que não tem o cartão que dá acesso. Então, eu tenho todos os acessos que eu queria entrar em Congões, eu ia entrar em todos. Bradesco, Advantage e Latitude. E tem os restaurantes do aeroporto. Então, um almoço, um almoço completo, eu iria pagar R$ 89,00. Se eu pedisse uma Coca-Cola, ou um refrigerante, ou um suco, eu pagaria, então, com os 10% do garçom, mais ou menos aí uns R$ 120,00. Chutando, R$ 125,00. Então, eu gastaria isso no aeroporto de Congonhas apenas pra almoçar. Uma única pessoa. E se tiver acompanhado, R$ 250,00. Pra almoçar, um único almoço. Pois bem, um acesso à Sala VIP custa R$ 32,00. Mais ou menos aí R$ 165,00. Aí eu te pergunto. Você pagaria R$ 165,00 pra entrar na Sala VIP, por exemplo, da Latitude? Que serve salgadinhos, sobremesa, frutas, refrigerante à vontade, cerveja à vontade, drinks e uísque à vontade, frutas à vontade. Eu não pagaria. Eu não pagaria R$ 165,00 pra tomar um café expresso. Porque o que eu como na Sala VIP é tomar um café e comer uns dois, três pãezinhos de queijo. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Se eu estou no café da manhã, talvez eu peça um omelete e um café. Se eu estou no almoço e tenho almoço, lógico que eu vou almoçar. Essa Sala não tem. Então, eu, Leandro, não pagaria R$ 165,00, mas em hipótese alguma, pra poder comer pãozinho de queijo, bolachim e tomar café. O meu caso, eu, Leandro, tá? Eu, Leandro, não vale a pena eu pagar isso daí pra tomar café. Então, eu quero que vocês coloquem na balança isso. E aí, você vai numa outra Sala VIP, que tem lá um almoço, refrigerante à vontade, bebidas, café, sobremesa. Se o seu tempo, se o seu tempo na Sala VIP de três horas vale R$ 165,00, então, no seu caso, se você não tem nenhum cartão de crédito que te dê acesso às Salas VIP, eu, Leandro, eu, Leandro, pagaria, por exemplo, uma sala que eu pagaria sem dó. Vamos supor que eu estaria viajando por Guarulhos, por Guarulhos, e a sala da Gol, ela vende o passe. Eu posso pagar pra entrar na sala da Gol. Eu posso pagar. Vamos supor que eu não tenha cartão da Gol, não estou voando com a Gol, e eu não tenho nenhum cartão com Lounge Key, Dragon Pass, Pride Pass e Saban Pass. Não tenho nada. Eu não tenho nenhum cartão. Eu tenho esse cartão aqui, ó. O cartão Magalu Platinum. E o outro que eu tenho também é o cartão do Inter Gold. Eles dão acesso à Salas VIP? Não dão. O que eu faria? Na sala da Gol, é uma sala muito boa. Tem bons alimentos. Então, eu pagaria R$165,00. Se eu fosse ficar três horas ou mais no aeroporto, e aí eu ia consumir o almoço, uma sobremesa, um cafezinho, eu ia trabalhar. Então, três horas, R$165,00. Não é barato, mas o que você consumiria na sala da Gol, ela é bem robusta. Ela tem arroz, tem carne na hora do almoço. Então, a Gol é uma sala que vale a pena pagar. Melhor você pagar na Gol do que pagar no aeroporto, no sagão do aeroporto. Ficar lá naquela praça de alimentação, ali comendo bobeira, você vai comer um pão de queijo, tomar um café e o suco dá R$100,00. Então, eu pago R$175,00, fico na Gol, confortado, a internet, ar-condicionado gostoso, deitadinho ali, curtindo a vida, e comendo, me vendo de graça. Mas, nessas condições, eu faria. Então, nessas condições, quem não tem nenhum cartão, eu faria. Mas, hoje, hoje em dia, só quem paga a sala VIP, realmente, é quem não tem instrução. Hoje, pagar a sala VIP, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma revista aí, oferecendo pra vocês um private pass de aniversário. R$99,00. De graça, só que pra pagar o acesso, é R$32,00. Não caiam nisso, viu? Não caiam nisso. Porque, comprar acesso à sala VIP hoje, se eu tenho cartões que me dão acesso de graça, sem anuidade, olha, gente, realmente, eu não consigo entender como que as pessoas caem nisso. E aí E aí